É um momento muito especial para eles, os torcedores, porque agora é a hora do prêmio torcida de ouro e esse troféu, atenção, atenção, tudo bem, faz parte, torcer faz parte, só que esse troféu foi quase tão disputado quanto o próprio título, vocês vão ver. Várias torcidas tiveram uma participação decisiva nos jogos. Eles não deixaram de dar o seu apoio nos momentos mais difíceis. O prêmio da torcida de ouro vai para quem teve a maior média de público dos últimos 10 anos, levando mais de 760 mil torcedores aos jogos em casa, com média superior a 40 mil pessoas por partida. E para entregar o troféu da torcida de ouro, chamamos ao palco mais uma vez o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Por favor, senhor prefeito. Vários times têm uma grande torcida, mas só uma... Só uma tem o nome de nação. Uma nação que deu um show à parte. E todo grande show merece o nosso aplauso. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação. O prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. E o prêmio da torcida de ouro vai para a nação rubro-negra. Nós chamamos ao palco para receber o prêmio o presidente Sr. Márcio Braga. Márcio Braga. Márcio vai falar depois no final.